Olá, hoje o Ideias da Aldeia começa dando uma receita de caldo. Saulo Machado na guitarra, Arthur Miúda no baixo e Eduardo de Deus na bateria. E junte a eles um bom punhado de piaba. O resultado é um caldo cheio de mistura de ritmos que vão do Tecnobrega à música clássica. Pode comigo hoje no Ideias da Aldeia, a banda que de caldo ralo só tem o nome. É o Caldo de Piaba. Olá rapazes, é um prazer recebê-los aqui no Ideias da Aldeia. Prazer. Bom, vamos começar então com a pergunta que não quer calar. Por que caldo de piaba? É, na verdade o nome surgiu numa sugestão do amigo nosso, Kiuro, que é da Nix. Kiuro da Nix. A gente sempre estava naquela convivência de estar ali no Catrá ensaiando. E já tinha algumas semanas que a gente tocava e não tinha o nome. E ele falou assim, ah, bota caldo de piaba. Estava eu e ele assim, eu falei, pô, caldo de piaba é diferente. Eu estava com os dois na internet aqui na MSN e falei, pô, o nome da banda é caldo de piaba. Ela pode querer isso aqui. Aí a gente ficou levando isso e conforme o tempo foi passando, a gente passou a colocar o conceito da banda do som em cima do nome que o Kiuro sugeriu. Então acabou sendo que... Mas que relação que vocês fizeram, por exemplo, o caldo que é essa mistura? A mistura dos ritmos e... Para decodificar esses ritmos todos? É, os ritmos todos que a gente mistura que são parte da nossa influência. E que influências são essas? Porque a gente começou aí com um texto que dizia mais ou menos isso, do tecno brega ao clássico. Quer dizer, a guitarrada que é muito evidente. Que misturas e que influências são essas, Sal? Então, todo mundo teve uma infância de ouvir muita música através dos familiares. O pai do Miúda é um grande conhecedor de música e, consequência disso, o Miúda conheceu muita coisa. E eu também, a gente, os três, viemos do rock e a gente sentiu a necessidade de fazer um projeto instrumental misturando outros ritmos, ousando mesmo e fazendo essa mistura. E tudo surgiu muito naturalmente quando a gente se juntou para ensaiar e os ensaios eram bem improvisados. A gente passava de duas a três horas tocando direto, sem parar, assim, tocando o que vinha no momento, assim, a gente puxava um tema em cima daquilo. A gente fazia os improvisos e, com isso, a gente ia mudando os ritmos, fazendo blues, jazz. Outra hora a gente mudava e sempre dialogando com a lambada, que é bem dançante. Um marco para o estilo do caldo que a gente resolveu dar um foco maior na questão da mistura foi no Festival Varadoura de 2008, que vieram duas bandas muito boas. Uma banda de Belém, que é o La Pupunha, que faz guitarrada paraense, e o Barreto, que é uma banda do Peru, que faz uma cúmbia psicodélica e toca grandes nomes da cúmbia peruana das antigas, assim. E os dois shows foram muito marcantes, porque a gente estava lá presente. E depois do show a gente, pô, a gente tem que fazer uma mistura, algo parecido com isso, mas que tenha a nossa cara, que tenha o nosso jeito de fazer. Outro marco importante para a gente foi no ano de 2008, no começo do ano, a gente estava lá na antiga sede do Catraia, na casa que funcionava ali junto com a casa da Carlota, e chegou para a gente a prova do CD do Macaco Bong, do artista igual o pedreiro, né? Estava o pessoal todo lá reunido, a gente escutou, e eu lembro que foi um marco, assim, para todo mundo. Naquele momento, assim, pelo menos para mim, eu estava de férias, ainda não tinha vindo morar aqui em Rio Branco. Foi um marco, assim, aquilo. Eu falei, pô, Macaco Bong e outras bandas com pata de elefante já estavam sedimentando um caminho, dentro da música independente, né, para bandas instrumentais, né? Então, naquele momento, também no começo de 2008, eu, o Saulo e o Miúdo, a gente já se encontrava com o Fred também, em alguns momentos, fazendo o James Sessions, que aconteciam bastante naquela época, né? Ainda ocorrem, mas naquela época era muito comum. E aí surgiu essa ideia do improviso e do instrumental como primeiros guias, né? Aí foi naturalmente surgindo a mistura dos estilos que o Saulo falou. Então, o instrumental já estava presente na ideia, porque vocês citaram aí as influências Macaco Bong, Pata de Elefante, Lapupunha, quer dizer, a ideia de algo instrumental já pairava ali no conceito da banda, né? Sim, era uma das... até porque o Saulo e o Miúdo já tinham outros projetos, projetos principais, né? Filomedusa, Mapinguari, que são bandas, né, autorais de canções, né? Então, era até uma válvula de escape, assim, pra uma outra... Fazia algo bem diferente, né? É, algo diferente. Eu vinha de uma experiência com banda de hardcore e metal lá em Brasília, que era o Lesto, né? Então, a gente queria experimentar com a linguagem instrumental, né? Bacana. São dois anos já de estrada, é isso? Quase dois anos. Quase dois anos de estrada. E aí, como é que é, então, fazer esse som aqui em Rio Branco? Eu acho que vocês são únicos aqui, não? Com essa proposta de instrumental. Tem alguém mais que faz música instrumental aqui? Tem bastante gente que faz música instrumental no Branco, né? Tem o pessoal do Chorinho... Sim, é... digo assim, nesse estilo, mas com mais influências de rock, com uma... Tem o RB Trio, que é, na minha opinião, um dos melhores, que é composto dos melhores músicos, né? Charles, Paulinho e o Messias ali. Ah, eu não conhecia esse projeto. É o mais jazzístico. É, mais jazzístico, né? A gente puxa mais o ponto popular também, misturando rock com outra linguagem, mas... Não querendo ou não, música instrumental, ela meio... o nome meio... como é que se diz? Se segrega uma galera, né? Instrumental, você fica meio assim... Pois é, por isso que eu perguntei, assim, como é que é fazer isso, porque a ideia, por exemplo... Principalmente com a linguagem do rock, misturando o ponto popular mesmo no grego... E a letra tem uma força muito grande nesse princípio. Então, quando vem uma proposta que quebra com isso, eu falei, pô, e aí, como é que fica? Como é que é o espaço pra isso, né? No início, a gente... Na verdade, a gente não teve muita dificuldade de cativação do público, assim. No início, a gente percebeu que com a vastidão do nosso repertório, a gente podia tocar tanto na Casa da Leitura, com os amplizinhos aqui, quanto num festival que nem o Varadouro, com uma mega estrutura, com várias pessoas trabalhando contigo. E isso de fazer essa diversidade de músicas faz com que o seu repertório aumente, porque, assim, você pode ousar com... Além de músicas instrumentais, que nasceram instrumentais, a gente pega a música instrumental, a gente pega a música cantada, canções populares, canções conhecidas, canções que a gente gosta, e faz no instrumental, a guitarra sempre pautando a melodia como se fosse a voz. E isso faz com que a gente faça um som que, numa festa, se encaixe legal, porque tem o que é dançante, das cúmbias, da lambada, e o funk, a influência que a gente tem dos discos do Benjó, do samba rock, os funk, e os James Brown, da LX-70, tudo se encaixando num ritmo bem dançante, que numa festa vai pautando a galera, assim, ninguém deixa cair, assim, é massa. A gente falou dessas bandas, né, que a gente via já abrindo o caminho, e, na verdade, elas abriram o caminho em vários lugares do país, né, então, a gente viajou muito nesse primeiro semestre agora de 2010, e em todo lugar que a gente passava, em todo lugar não, mas em vários lugares a gente via outras bandas instrumentais também surgindo com os mais diferentes estilos, então, sei lá, na Bahia a gente teve a oportunidade para a gente tocar com a Venda 147, que é uma banda muito legal, e já puxa para um rock mais pesado, até mais pesado que Macaco Bong, e dois caras tocando a mesma bateria, super inovadores, sei lá, na Paraíba a gente conheceu o pessoal do Burro Morto, que a gente teve o prazer depois de viajar com eles por São Paulo e Minas, que já faz uma onda mais puxando para o dub, para a psicodelia, para o afrobeat, então você tem gente alagando um pouco o espectro da música instrumental, experimentando linguagens, experimentando outros estilos, e eu acho que é um momento mesmo, uma tendência que a gente, foi até uma surpresa para a gente ver que tinha gente, não fazendo com as mesmas referências, mas fazendo a partir do mesmo princípio, né, do instrumental até onde for possível. Bom, as influências são muitas, você está falando aí de canais que se abrem, por exemplo, em outros lugares do Brasil, mas quando a gente pensa a pitada criana, em que fonte vocês vão beber? Jorge Cardoso, claro, da Costa também, João Donato, claro, da Costa também. E as bandas que a gente vê e troca ideia no dia a dia também, eu acredito que as pessoas que a gente convive têm influência muito grande no que a gente é e na música que a gente faz. Então músicos como o Charles, o Anzol, o C.A., o Alessandro, essa galera aqui que já vem fazendo e nunca parou, nunca desistiu, acaba sendo um estímulo para a gente e fazer com que a gente tenha um reconhecimento. Isso faz com que a gente tenha mais pessoas querendo fazer isso, né, e não deixar a cadeia parar. Então, as bandas acrianas têm uma influência muito forte nesse sentido da gente fazer uma música que puxe para a regionalidade nossa aqui. É, e não só, sei lá, o pessoal lá no Pará uma vez falou assim, a gente esteve lá agora esse mês, mas antes da gente ir para lá já falava, pô, o Caldo é uma banda fora do lugar, é uma banda paraense perdida no Acre. Eu falei, eu discordo, eu acho que a gente, o Acre é um lugar muito especial, né, meio que foi o fim da linha, digamos assim, de um momento de povoamento da Amazônia, que foi o Círculo da Borracha, mas esteve sempre conectado, né, foi um momento extremamente globalizado da Amazônia. E acho que isso, a música que se faz no Acre é uma música completamente conectada com a música paraense ou com a música peruana. Se você for ver, a gente cita a influência do Varadoura de 2008, uma banda do Pará e uma banda do Peru que tem convergências, né, você vê a cúmbia, a latinidade, está passando, né, essa coisa. Então, por um lado tem isso, né, dos ritmos mais regionais, que influenciam, né, então Jorge Cardoso, você vê a música do Jorge Cardoso, tem um paralelo com a música paraense, tem uma conexão, a lombada, né, então, mas por outro lado também essa música mais próxima da nossa geração, sei lá, de bandas que fizeram toda essa movimentação nessa primeira década agora do século, isso tem muita influência, né, esses músicos que o Saulo falou, o pessoal do Los Porongas, do Camundogues, do Mapinguari Blues, Filomedusa, né, até que alguns de nós já fizeram parte, então todo esse caldeirão também que conforma essa música, acabou influenciando a nossa forma de querer fazer uma história instrumental também. Bom, a gente vai fazer uma paradinha, mas tem mais papo no próximo bloco. Então, saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta, o programa que hoje está sendo gravado no Memorial dos Autonomistas, bem no centro de Rio Branco, e eu estou conversando com a rapaziada do Caldo de Piaba. Mas antes de começar esse bloco, eu vou dar uma dica do nosso blog, ideiasdaldeia.blogspot.com, e lá você vai ter todas as informações dos bastidores das entrevistas. Esse bate-papo, por exemplo, daqui a pouquinho vai estar lá no blog, você pode acessar, dar informação, opinião, trocar uma ideia com a gente. Vale a pena. Mas, se você quiser nos seguir pelo Twitter, dar também sugestão, opinião, bater um papo com a produção do programa, www.twitter.com.br. Ideias da Aldeia. Rapazes, vamos retomar a conversa falando em Twitter. Já vou trazer aqui perguntas de twitteiros enviadas durante a gravação do programa. Olha só, Wesley pergunta o seguinte, por que o nome Caldo de Piaba? Vocês já responderam no primeiro bloco, mas aí ele completa dizendo assim, pelo que sei o nome é vinculado ao fraco. É Caldinho de Piaba, quando a gente fala assim, está meio fraquinho, está meio ralinho. Isso não tem nada a ver, né? É, na verdade, a gente acha, como o Saulo falou, foi uma sugestão que o Kiro deu, acaba sendo divertido, né? Caldo de Piaba, mais ralo que Caldo de Piaba, né? A gente achou, por ser fuleiro mesmo, falta de pretensão no começo, aí aos poucos a gente foi engrossando esse caldo, né? Engrossado, é. Aí a gente foi agregando novos conceitos ao nome também. Em alguns lugares a gente diz que Caldo de Piaba é afrodisíaco, né? Já em outros lugares a gente conta uma história que tem um morador lá do Envira, bem famoso, lá do Alto Envira. Eu perguntei, vem cá, esse negócio de Caldo de Piaba é ralinho mesmo? Ele falou, não, meu amigo, Caldo de Piaba é uma comida fina, é uma delicatéce. Aí eu falei, bom, o sucava que mora lá no meio do rio, lá no meio da floresta, né? Estava falando em delicatéce. Que é um especialista, não conheço ninguém que faz um peixe melhor que ele. Ele estava falando com a delicatéce, então há controvérsia. Mas vocês já tomaram esse Caldo de Piaba? Já, é uma delícia, muito bom. Levanta qualquer difunto. Bom, o Bruno, do Grupo Roda de Samba, pergunta o seguinte. O que vocês acham da aceitação da música feita pelos acreanos, da música própria? Música feita aqui no Acre? Eu acho que tem... Falta mais prestígio, ele pergunta. Então, eu acho que tem crescido cada dia, né? Bandas novas já surgem com proposta autoral, né? Já surgem escrevendo, dizendo alguma coisa. A gente já participou de outros trabalhos, ainda participa de bandas que têm letras. E o instrumental que a gente faz é mais ou menos nesse sentido. E a gente acredita que isso tende a crescer cada vez mais. Isso faz com que as bandas passam a vender o seu próprio trabalho, a fazer por si própria, ao invés de ficar fazendo músicas de outras bandas. E que, assim, que é legal também quando você tem uma proposta unicamente de ser cover. Mas eu acho que é legal isso que acontece aqui em Rio Branco. E bandas daqui não deixam desejar nenhuma banda de fora. A gente vem vendo muitos shows. A gente fez quase 70 shows esse ano. E sempre com outras bandas. Então, a gente vê que as bandas daqui são tão boas quanto as melhores bandas do Brasil, sabe? É, e hoje você tem um contexto no Acre que você tem dois grandes festivais consolidados, né? E a previsão de um terceiro festival agora em agosto, né? Acontecer em Porto Acre. Uma iniciativa da Rede Acreana de Música. Então, esse horizonte também, que foi um processo de construção aí de cinco anos. Seis anos, né? Já se vão. Então, isso também altera o menino de 16 anos que está ali começando a tocar o instrumento dele. Então, já está no horizonte dele fazer a música própria, né? Também fazer o cover, que é até um processo de aprendizagem, né? As versões. Mas, aqui no Acre, hoje você, diferente de dez anos atrás, quando a gente começou a tocar, hoje você já tem, o moleque que começa a tocar já tem no horizonte fazer música própria, né? Eu acho que isso, no médio e no longo prazo, só tende a aumentar ainda mais a qualidade do que se produz. Bom, e aí o Moisés Alencastro pergunta o seguinte, quando sai o CD e o DVD? Então, o DVD a gente ainda não está previsto, mas a gente também não tem dado para lançamento, mas a gente tem material e pretende produzir mais material para ainda esse ano registrar, mas não tem previsão, ainda não tem dado. O CD? O CD, né? O DVD ainda não está no horizonte. Adail do Neto. O caldo de piaba já circulou em várias cidades do país. Você falava, Eduardo, aí do final do ano passado e principalmente esse primeiro semestre de 2010, que vocês viajaram bastante, né? Bom, o caldo de piaba circulou por várias cidades do país. Isso se deve a quê? Os contatos? Como foram esses contatos? Como foi essa troca de experiência? Bom, acho que isso se deve a vários fatores, né? Um dos fatores é o fato da cena criana estar iluminada há um certo tempo, né? Então, você tem um festival prestigiado como o Varadouro, você tem uma história de bandas prestigiadas que já circularam no Brasil, como Los Porongas, Filomedusa, Nícles, a própria banda Nícles que já circulou. Então, você já tem um holofote virado para cá. A nossa história de circulação começou no Festival Varadouro, no ano passado. Então, não faz nem um ano que a gente botou o pé pela primeira vez fora, né? Então, no Varadouro surgiu o convite para a gente ir para tocar em Cuiabá, também por meio de um mecanismo do Circuito Fora do Eixo, que é o edital. Então, por meio desse edital, a gente foi selecionado para tocar, junto com a boa aceitação do show no Varadouro. E aí foi meio que uma bola de neve, assim. A gente entrou num processo mesmo de investimento nisso, né? Então, hoje existe um novo contexto, uma banda independente que quer circular, que são os canais se abrindo mais casas, abrindo espaço, coletivos trabalhando junto e estimulando essa circulação. E também os festivais independentes, que não são hoje a única, não são a panaceia da música independente, mas os festivais continuam sendo uma boa vitrine. Então, o Festival Calang, por exemplo, já abriu portas para a gente ir para São Paulo, não num festival, mas num outro contexto, num fórum de cultura digital. E, casado nisso, a gente entrou num processo meio que de capacitação da banda, que foi a participação na agência Fora do Eixo, que foi um trabalho em conjunto com outras bandas do país, como Borcas Borboletas, Macaco Bong, Nevilton do Paraná, e uma série de outras bandas que estão com o mesmo intuito de intensificar o processo de circulação. Então, a gente entrou mesmo que decidiu, foi uma pactuação nossa, de abrir mão de outras coisas, de emprego, de abrir mão até de uma condição financeira maior que a gente poderia ter, para investir nisso e construir e fortalecer o projeto, que é o Calde Piaba. E eu acho que foi mais ou menos isso. E com isso a gente conseguiu circular por várias regiões. Então, para o Nordeste, vou dar um exemplo. A gente recebeu um convite para ir para um festival. A gente aproveitou a ida para um festival, que foi o Hackbeat, foi sensacional, um dos pontos altos da nossa curta história. Tocar para o Carnaval de Recife, foi maravilhoso. A gente investiu um recurso que entrou naquele momento para a gente potencializar aquele um show e mais sete shows e circulou quase todas as capitais do Nordeste. Então, é um pouco de opção que a banda faz em determinados momentos. E hoje os canais estão abertos para circular. Então, é um pouco as opções que se fazem em alguns momentos. Agora a gente está no momento que a gente vai optar por ficar mais em Rio Branco, fazendo um outro tipo de trabalho para a composição, para outros caminhos. Bom, outra pergunta aqui interessante é o seguinte. O Ligado pergunta quais as chances do Caldo tocar no Festival de Praia do Amapá. Eu não sabia nem que ia rolar o Festival de Praia do Amapá esse ano. Rapaz, nosso sonho é tocar no Festival de Praia. Se um dia ele voltar a acontecer, a gente vai tocar. Mas o festival mais próximo que tem é o Varadouro, que desde 2009 está acontecendo. Ali naquela região próxima. Ali naquela região, ali na Amazônia Rio, que é dentro da Água do Amapá. Dentro da Água do Amapá. Quase, né? Quase o Festival de Praia do Amapá. Será que ele não está confundindo com essa história lá de Boca do Acre, do Porto Acre, né? Pode ser. São boas as chances da gente tocar nesse Festival de Praia do Amapá. Mas ainda não saiu, né? Bom, vocês viajaram pra caramba pra fora do Estado, mas vocês têm um projeto de circulação interno muito legal, que é o Combão, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que surgiu essa ideia e o resultado dessas viagens e desse projeto. Então, Piava no Combão foi um projeto que a gente teve a ideia no primeiro show, que a gente estava ensaiando, surgiu o convite pra gente tocar na casa de leitura e a organização do evento mandou uma compa pra levar a gente com os nossos equipamentos, todo mundo dentro. Aí quando a gente colocou os equipamentos, todo mundo entrou e viu que cabia, a gente podia entrar, pegar uma compa em pé estado e sair fora. Piava cabe no Combão. Leva os equipamentos, chega na praça e monta as coisas e toca. E surgiu daí, a gente foi amadurecendo a ideia, aí o edital foi aberto e o Rodrigo deu o toque pra gente, ó, tem o edital aberto e a ideia de vocês é legal, tem tudo pra ser aprovada, que é bem bacana de circular e levar música instrumental, que vocês fazem de graça, né, pras pessoas. E aí a gente escreveu o projeto, foi aprovado, e aí a gente conseguiu alugar a Kombi, conseguiu fazer a hospedagem, a alimentação, alugamos o som dos james, a galera foi junto com a gente, e o pessoal da Esfera Produções colou na gente, na boa vontade. Toda essa galera foi no Combão? Não. Não. A ideia inicial seria no Combão. Eu fiquei imaginando como é que não foi essa Kombi, né, porque o som dos james, né, o pessoal da Esfera, vocês, os instrumentos. Eu vou dividir as partes. Na Kombi. A gente alugou a Kombi na Kombi, a banda, e o motorista, que era o Sidão, o motorista de Trapalhama, a Lígia e o Diel, o casal de amigo nosso, e a Kaline, né? A Kaline deu uma força na assessoria de imprensa, na assessoria de comunicação. E o Ellison ligado, que fez a pergunta aí, foi fotografando, registrando tudo. E aí a gente foi, a galera na boa vontade, todos os shows funcionaram legal, o primeiro show a gente conseguiu encontrar com uma pinguari em cena madureira, e era um projeto deles, o Pixinhinha, a gente fez o mesmo show com as duas bandas, e tudo isso de graça. O Rabicó foi também, né? O Rabicó estava lá com a gente, aí depois a gente conseguiu... Rabicó, o Luiz fez a luz, né? É, a gente conseguiu que o Luiz, no meio da história, a gente conseguiu que o Luiz agregasse no Combão e incrementou. Fez Chapuri também. Aí fez Chapuri, fez Plácio de Castro, fez a capital de Rio Branco. E foi isso, né? Brasileia, Chapuri, Plácio do Rio Branco. Foi isso mesmo, né? E cena madureira. E cena madureira. E foi muito bom, porque a repercussão foi boa, a gente conseguiu fazer o projeto no tempo, estipulado, a gente fez a prestação de conto certinho, deu tudo certo. Foi o nosso laboratório em vários sentidos, né? Primeiro, sair da cidade, né? Aprendemos várias coisas. Primeiro, fazer um projeto que a gente não tinha feito, programar, produzir. Tudo a gente fez e foi meio que um laboratório até para a gente se engajar um pouco mais nas atividades do coletivo Catraia, né? E foi a partir daí que a gente partiu para circular para fora do estado, a gente entrou mais no coletivo. E foi o mesmo laboratório, essa coisa de tocar no meio da rua, de experimentar. Sentir o público, né? O público diferente. Levar música instrumental para o meio da rua, no interior. Então, foram reações diversas, né? Então, sei lá, em Brasileia, o pessoal mais antigo, assim, curtindo, também em Chapuri, não deu um público muito grande, como tinha dado em Brasileia, mas o pessoal mais antigo estava lá presente. Em Plácio de Castro já foi a criançada que colou lá e já se amarrou na história toda. E não ter o vocal não foi um impedimento para chamar atenção e agregar ali, né? E foi um projeto muito bacana. A gente aprendeu muito. Rapazes, parabéns pelo trabalho, sucesso, e eu queria agradecer a participação de vocês no programa de hoje. Valeu. A gente agradece o espaço aí, porque a gente é uma honra participar do Ideias da Aldeia, que é um verdadeiro registro aí, né? da cultura criminal. Sempre que precisar, é só ligar. Podem acreditar que é uma honra minha. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado, valeu, e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.